Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente de Amsterdã, estou aqui no quarto do hotel depois de ter passado pela Europa, que estou aqui com a turna equântica, passei por Lisboa, passei por Budapeste depois passei pela Suíça, ontem comecei o workshop aqui em Amsterdã e estou concluindo hoje estou gravando isso na quinta-feira, você deve estar recebendo isso depois dessa gravação naturalmente vai ser editado esse vídeo ainda e o despertar é exatamente uma reflexão que eu trago semanalmente para que você possa ter um diálogo novo com você, um diálogo empoderado, que você possa vibrar na gratidão para que você possa atrair aquilo que de fato você quer, ou seja, se conectar a sua mente o seu corpo, o seu campo eletromagnético, se conectando diretamente ao que você quer baseado em valores elevados, naquilo que desperta você para ampliar o seu olhar a sua percepção da realidade e se transformar num ser humano melhor, mais saudável, mais empoderado e assim contribuir para o mundo melhor também a reflexão de hoje é a seguinte, foi uma reflexão que eu fiz aqui enquanto estava viajando da Suíça para a Holanda dentro do avião eu tive esse insight e vou compartilhar aqui com você evite ficar reclamando da vida sem fazer a sua parte com preciosidade ter uma vida íntegra equivale a comportar-se sempre de forma honesta consigo e com os outros dando sempre o seu melhor então eu estou muito encantado aqui com essa experiência segunda vez que eu estou na Europa esse ano, com a segunda tornequântica só que essa segunda agora eu tive muito contato com brasileiros interagindo mais com o público brasileiro da outra vez eu estava em Lisboa e tive contato mais com portugueses e aí eu conheci a realidade dos brasileiros que moram no exterior, expatriados e como eles passam por dificuldades na questão da cultura e também como eles terminam adotando uma segunda pátria porque eles vivem em países que tem um nível de cidadania muito alto de respeito, respeito à diversidade, às minorias então muitos deles passaram por discriminações no nosso país e aqui eles se sentem cidadãos, cidadãs e muitos deles vivem aqui já há mais de 20 anos, dos que eu conheci e se você perguntar se eles querem voltar para o Brasil não, ninguém quer voltar para o Brasil porque o nosso país ainda não é uma referência em cidadania então o meu grande sonho, esse trabalho meu ele está voltado exatamente para empoderar as pessoas para que a gente possa ter um país dos nossos sonhos e o país dos nossos sonhos é um país onde as pessoas agem com honestidade, agem com integridade respeitam as diversidades, respeitam as diferenças a gente não quer anular as pessoas que pensam diferente da gente a gente quer trabalhar dentro de uma visão inclusiva então é isso que eu sinto aqui é que eles se sentem acolhidos na Europa exatamente por essa visão de inclusão, de acolhimento, de respeito onde eles se sentem verdadeiramente cidadãos e aí a outra questão é exatamente que às vezes as pessoas saem do seu país de origem mas elas têm uma programação de muitas crenças limitantes e elas acham que simplesmente mudar de país vai resolver e isso não é verdade então a grande questão é a mudança interior porque quando você faz esse investimento em autoconhecimento em se transformar em uma pessoa melhor mais empoderada, mais justa, mais honesta inclusiva, você vai criar dentro de você a possibilidade de conviver com qualquer cultura do mundo porque todo mundo gosta de ser respeitado todo mundo gosta de ser valorizado todo mundo gosta de ser tratado de forma generosa e honesta e amorosa e afetiva então a gente se sente bem em qualquer lugar então o que nós precisamos mais é investir nessa nossa humanidade investir e aí procurar fazer o melhor, agir com dignidade sair desse papo de jeitinho brasileiro aqui na Suíça, gente, os ônibus, os ônibus, os metrôs não tem ninguém cobrando o ticket a pessoa paga o ticket lá fora e entra, é a coisa mais rara do mundo ter alguém fiscalizando e eles adquirem a consciência de não entrar ali sem pagar isso é lindo, né? os caixas eletrônicos aqui na Holanda são na praça, no meio da praça não tem ladrão roubando, as pessoas assaltando que vão lá no caixa eletrônico as cadeias estão subutilizadas porque o nível de criminalidade é muito baixo eles emprestam cadeias aqui na Holanda para a Alemanha porque o nível de consciência pessoal de cidadania é tão grande que as pessoas andam nas ruas a gente ontem mesmo fez caminhadas com as pessoas aqui do workshop a gente estava quase de madrugada andando pelas ruas, ninguém anda de forma insegura então esse é o meu sonho de cidadania para o nosso país esse deve ser o seu sonho também a gente está num momento eleitoral e é muito importante que você vote de maneira consciente que você entenda que a sua escolha também está associada aos valores aquelas pessoas que nós escolhemos para serem nossos líderes são as pessoas que nós queremos ter, por exemplo, na nossa casa nós queremos ter, de repente, até essa pessoa na nossa família nós queremos ter a orientação que essa pessoa dá para os nossos filhos para os nossos netos então é muito importante que você busque se conectar nesse momento de política aos valores humanos das pessoas então veja se a sua escolha é os valores humanos que representam o maior alto índice de cidadania aquilo que você quer para o seu filho, aquilo que você quer para o seu neto aquilo que você quer para a sua família aquilo que você quer para o seu país então invista nesse conceito de cidadania e se seu candidato ganha ou perder procure respeitar o outro as pessoas que escolheram de forma diferente e procure investir em conhecer mais o seu país então estude a história do seu país mas a história estude sempre dos dois lados tem duas histórias tem a história dos vencedores e tem a história dos vencidos procure conhecer as duas histórias para que você decida baseado na sua consciência na sua autoconsciência porque é assim que a gente aumenta esse índice de uma consciência cidadã é você decidindo pela sua consciência interior e você dizendo essa pessoa me representa naquilo que eu entendo como é o melhor para a humanidade para aquilo que eu espero para os meus filhos para os meus netos então se você tiver essa conexão com a pessoa que você escolhe então essa é a pessoa certa porque você, do fundo do seu coração você diz essa é a pessoa que eu gostaria de ter minha filha casada com ele eu gostaria de ter essa pessoa na sala de jantar da minha família eu gostaria de ter essa pessoa orientando os meus filhos os meus netos porque ele representa o ideal de humanidade que eu acredito então se você a sua escolha tem essa pegada então você está votando profundamente de maneira consciente do fundo do seu coração então o que eu desejo para você é que você tenha uma ótima eleição independente de quem ganhar a eleição que você respeite e que você possa aprender se o seu candidato também não tiver um bom resultado procure aprender porque você está sendo responsável pela sua escolha então busque evoluir no sentido de conhecer mais a história do nosso país em todos os níveis desde os tempos imemoriais para que a gente possa cada vez mais a cada eleição a gente voltar o nosso voto ser um voto da nossa consciência e não ser um voto induzido por quem quer que seja e voltar para esse ideal de humanidade para que um dia você não queira sair do país como muitas pessoas aqui saem do país porque não gostam mais do nosso Brasil não se sentem bem para que a gente possa no futuro atrair essas pessoas que moram fora do Brasil para que elas voltem para casa e se sintam seguras se sintam num país onde se respeita as diferenças onde as pessoas são acolhidas com respeito no mais alto nível de humanidade invista em você invista na sua integridade na sua honestidade para que a gente possa construir a pátria dos nossos sonhos para que nós possamos deixar para as futuras gerações um legado de exemplo de amor de dignidade um bom dia para você desperte-se a pátria